Olá pessoal, desculpem o pequeno atraso, já estou vendo que tem muita gente aí, já estou vendo que tem muita gente ao vivo aí com a gente, vou dar um oi para quem chegou. Oi Bia, que bom que você está aí, pão de queijo, que delícia, agora daqui a pouquinho, depois da live, um cafezinho, que delícia, Raquel, que bom que você está aí Raquel, Raquel, minha querida aluna, a Sara também veio, gente, quanta gente boa. Com a gente hoje, olha, Chayene está aqui com a gente também, Bia, é Bia, a gente se atrasou um pouquinho hoje, tá, a gente estava aqui se ajustando, eu quero que vocês me digam se o som está bom, se está tudo ok, está tudo certinho aí? Joana também veio para essa aula, a gente vai falar sobre ecologia hoje, gente, e eu convidei, olha, minhas convidadas hoje são de peso, as duas são minhas amigas, na escola municipal Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. Eu convidei a minha querida coordenadora, Laura Loçudo, entra Laura, vem falar com a gente. Boa tarde a todos, boa tarde Silvana, muita saudade de você, muita saudade de todos os meus professores da Estácio, dos meus alunos da Estácio, mais uma vez a gente está junto aqui para fazer um bate-papo. Lejei a lembrar de minhas salas de aula, de saudade de dar aula sobre o meio ambiente e ecologia, é a coisa que eu mais amava dar aula. Pois é, e a escola está sempre aqui com a gente, né, os alunos estão aqui, isso é muito legal. Agora eu vou chamar a nossa professora de arte, Tatiana Moura. Entra, Tatiana, vem falar com a gente. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, né, para participar dessa live, né, eu vou falar sobre uma artista que ele era praticamente um militante, né, sobre o meio ambiente, sobre ecologia, e eu tenho a senhora que vai falar sobre o livro para vocês. Que bom, que bom, tem pano para manga hoje para a gente conversar, e eu já estou vendo aqui que a gente está com um probleminha no som, bom, vou te pedir, Tatiana, para colocar um pouquinho mais de pressão na voz, tá? E, mas quem vai começar hoje falando com a gente sobre esse tema vai ser a Laura. Laura, em plena época de pandemia, pensar em ecologia, qual é o importante disso, Laura? Pensar sobre ecologia, eu acho que atualmente é um tema muito importante, né, nós estamos vivendo uma pandemia, e a ecologia está, todo mundo começou a lembrar, começou a aparecer na televisão, que animais começaram a aparecer em cidades que não apareciam, a gente começou a ver que a camada atmosférica começou a melhorar devido a menos poluição, devido aos aviões e as fábricas começaram a trabalhar menos, e as pessoas começaram a se voltar para esse meio ambiente, né, nós temos primeiro que saber o que é ecologia, o que é meio ambiente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, mas estão integradas, né, e muitas coisas que a gente acha que realmente, devido à quarentena e meio ambiente melhorou, às vezes não melhorou, às vezes a gente começou a olhar, ter um outro olhar para esse meio ambiente, começou a perceber esse meio ambiente que não era percebido, né, Sil? O que é muito importante, porque na hora que a gente desacelera, a gente percebe o meio ambiente, a gente começa a perceber sons, imagens, que era despercebido para todos nós. É verdade. E, Tatiana, você que é da área de artes, como é que você integra essa questão do meio ambiente com a sua disciplina, em sala de aula? A gente procura propor, ver o fazer artístico de outra maneira, propondo outros tipos de materiais mais alternativos, reutilizar material como jornais e revistas, plástico, né, tentar utilizá-los na construção da obra de arte, né, e pigmentos naturais também, importante, né, você aprender a fazer coisas com o que você tem em casa mesmo, né, pós-café, enfim, tem materiais orgânicos que você tem dentro de casa, você pode reaproveitar, né, e isso é importante, assim, você ter essa consciência de não usar material poluente, né, de utilizar o que seria descartado no lixo e transformar em arte. Eu acho interessante essa visão, né. Sim, com certeza. Então, depois eu quero que a gente fale com a gente sobre outros artistas que costumam fazer isso, ressignificar materiais, e com isso passar, né, a linguagem, a mensagem que ele quer passar, a partir de materiais que, de repente, seriam considerados dejetos, mas que servem para mensagens tão importantes. Laura, você podia fazer um pouco, uma fala um pouco mais conceitual para a gente, né, a gente que a gente pode bater essa bola, porque biologia e geografia estão muito alinhadas, né, a gente, quando a gente fala de aula, a gente fazia muitas dobradinhas por isso, porque tem essa afinidade, né, então você começa com alguns conceitos, trabalhando alguns conceitos, e eu vou batendo essa bola com você. Sim, a gente sempre fez muitas dobradinhas, né, a gente fez um de sexto ano, se lembra que a gente sempre trocava, a gente sempre falava, você fala um assunto, eu falo outro, e às vezes um complementava muito o assunto com o outro, né, porque uma, a geografia entra dentro da biologia o tempo inteiro, a biologia dentro da geografia o tempo inteiro, principalmente quando se fala de meio ambiente, né, são as ciências naturais. E aí eu estava até, a gente começa a pesquisar, como a gente vai falar, a gente fica assim, ah, o que eu vou falar? Aí eu comecei a ver um tema, acho que eu vi isso na internet, muito coisa, o que é a definição de ecologia? E olha como a gente não para, porque a palavra ecologia, da onde ela veio? A ecologia é uma palavra grega, né, que na verdade, o que ela fala? Que é a nossa casa. Aí a gente para e pensa o seguinte, a ecologia, ela vem de duas palavras gregas, né, que é, significa a nossa casa. Quem é a nossa casa, né, Silva? A nossa casa é o planeta Terra. A ecologia está aí. E o que nós estamos fazendo com essa nossa casa? O que nós estamos fazendo com o planeta Terra? E aí a gente para e começa a pensar, o que, a gente está sendo carinhoso com essa casa? A gente está sendo legal com essa casa? Ou nós estamos cada vez mais destruindo? É o que até a Tatiana está falando, a questão da reciclagem. Ou, através do... Cada vez mais estão desvastando mais, destruindo mais florestas, estão acabando com os nossos rios. Os rios cada... Eu estava vendo uma reportagem falando que os rios do estado do Rio de Janeiro são os mais poluídos do Brasil. Quantos rios estão sendo poluídos? Quantas florestas estão sendo devastadas? Quanto meio ambiente estão sendo destruídos? Então, o que nós estamos fazendo? Aquela história. Depois que a gente destruir o planeta Terra, não tem outra casa para a gente. A gente vai ter que continuar aqui. E aí a gente quer, com essa nova geração, pensar o que fazer com esse planeta? O que nós vamos tentar fazer? Pois é, Laura. É, o que é o que é importante? O Gabriel, nosso aluno do oitavo ano, ele falou uma frase muito legal, quando eu falei para ele que algumas pessoas encaram o tema ecologia como um tema, assim, de pessoas que não querem o progresso. São antiprogressistas. E aí ele respondeu assim, quem pensa assim tem uma visão muito superficial da coisa, professora. Eu achei tão lindo, sabe? A fala dele, porque é exatamente isso. Então, a live de hoje, ela se propõe a fazer um mergulho nesse tema para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla do assunto e deixar de achar que ecologia é um tema que interessa só a um grupo. Ecologia tem que interessar todo mundo. A ecologia, ela estuda as relações. Olha que lindo isso. As relações. Relações entre quê? Entre os seres vivos e o ambiente. Então, quem é que está isento disso? É só um grupo? Não, todo mundo está junto nisso aí. As relações acontecem com todos nós. E o que afeta? Um grupo ali vai afetar outros grupos também. Não é isso, Tatiana? Sim, com certeza. Por exemplo, a arte, o fazer artístico, ele não está separado da questão ambiental. A gente está se relacionando o tempo todo com a sociedade, com o ambiente que a gente vive. E, assim, todo ser humano deveria se preocupar com as questões ambientais, porque nós somos diretamente afetados pelas decisões ruins que nós tomamos, de emissão de poluentes, de produção de lixo, essa produção excessiva de lixo. Enfim, são coisas que, pouco mais à frente, afetam a vida humana. Não é só os animais silvestres, não são só os outros seres vivos. O ser humano é um animal, é um ser vivo, é um animal. E também é afetado por essas mudanças climáticas, é afetado pela poluição, tanto quanto os outros animais. E acho que é muito problemático você pensar a arte sem pensar essas questões, sem pensar as questões relacionadas às questões climáticas, de meio ambiente, a natureza e a sociedade, porque a sociedade e a preservação do meio ambiente são duas coisas que estão aplicadas. A sobrevivência da humanidade é totalmente dependente disso. Então, realmente, eu não consigo entender quando as pessoas acham que debater ecologia é uma coisa que é... Como é que se diz? Que é uma coisa que é um atraso. Não é um atraso. Pelo contrário. Pois é. Exatamente. Laura, o ano passado e o ano retrasado, os alunos da Estácio de Sá participaram de um concurso literário e ganharam esse concurso literário e brilharam nesse concurso literário. Nesse ano, o concurso vai tratar exatamente o tema meio ambiente. E uma das razões que a gente está hoje aqui em live é exatamente dar munição para os nossos alunos para que eles possam brilhar ainda mais ao fazer o texto deles. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas edições passadas e a edição desse ano, desse concurso. Sim. Há três anos, a Escola Municipal de Estácio de Sá, ela participa do prêmio literário, que são das escolas públicas do município. E a gente sempre participa com a professora Lúcia. Esse ano, nós teremos até três professoras. A professora Lúcia irá participar com a turma dela, que é a 1902, a 1802. A professora Selma também está entrando e que irão participar com a 1801. E a Luísa está nos dando como sala de leitura e está dando apoio para a gente. Em todas as três edições que nós participamos, nas três edições, nossos alunos ganharam. Até o nosso data show que nós temos, um dos data show que tem na escola, foi o prêmio do prêmio literário para a escola. Que geralmente é revertido para a escola o prêmio em questão de livros para a sala de leitura, data show, sempre alguma coisa para a melhoria do dia a dia do aluno. Os livros são publicados, nós temos uns três livros publicados com temas e com redações dos nossos alunos que ganharam. Uma vez, foi um rap que eles fizeram, que foi maravilhoso, que ele fez. Eu tive, nas três apresentações, eu tive na entrega de prêmios com eles, com a Lúcia. Eu sempre vou. E esse ano é sobre meio ambiente, tá? Exatamente que meio ambiente é esse, nós temos que pensar nesse meio ambiente, nessa destruição cada vez mais dessa camada de ozônio, a poluição dos rios, nós temos que pensar que todos esses desastres ecológicos, todas essas catástrofes, elas também são consequências consequências desses desvaneios do planeta todo com o meio ambiente, né? Nós temos que pensar nas poluições desses rios, nós temos que pensar na destruição da Amazônia, que é a nossa fonte de energia, nossa fonte de oxigênio do planeta, e cada vez mais está sendo destruídos. E nós temos que começar a repensar, que a gente come novamente, a gente, as pessoas acham que a ecologia é coisa de um grupo de malucos, mas a ecologia é tudo, é a nossa casa. Na hora que acabar o meio ambiente, quando acabar as florestas, acabar os rios, acabar o ar, o que que, em nome do dinheiro, isso vai adiantar de alguma coisa? O que que vai ser desse planeta? Nós vamos morrer, não vai ter mais para onde ir, tá? Então, a gente tem que pensar, que aí que eu falo, a gente tem que repensar, até eu falei com você, o que que você gostaria de falar? Duas coisas que eu queria falar é sobre a permacultura e a agrofloresta, que é a saída para o planeta. E é um tema que eu acho que até para o prêmio literário importante, deixa que começar a pensar o que que é a agrofloresta, o que que é a permacultura, o que é a reciclagem, como você plantar sem destruir essa floresta, como você se harmonizar dentro dessas florestas, tá, Sil? Sensacional. E eu acho que vale a pena a gente pensar que todo mundo que propõe a fazer um trabalho, um trabalho que vai ser publicado, porque esse prêmio literário, ele é um livro que reúne uma coletânea de textos de alunos de ensino fundamental pertencentes ao município. Então, toda vez que você vai fazer um trabalho que vai ser publicado, você precisa se debruçar no tema. Então, essa live de hoje é uma live que vai estimular alguns pensamentos, mas quando você for escrever a respeito, você vai ter que pesquisar a fundo aquilo ali, e aí, dessa pesquisa, vão vir muitas ideias, e você vai transformar essas ideias em textos. Escreva de uma forma gostosa, leve, mas, ao mesmo tempo, rica. A gente vai falar alguns termos aqui, a gente vai trabalhar com alguns termos aqui, que podem incrementar a sua redação. Porém, não é só falar, escrever difícil, vamos dizer assim, não é só usar o vocabulário próprio da ecologia. É saber do que você está falando, é entender que você está defendendo uma causa. Então, para a gente defender uma causa, a gente primeiro precisa se apaixonar por ela. Por exemplo, a Tatiana estava me falando que ela é apaixonada pelo trabalho de um artista. Então, quando ela fala desse artista, ela tem brilho nos olhos. Então, se você vai escrever sobre um tema, você também tem que ter um brilho nos olhos e passar esse brilho dos seus olhos para o seu texto. Quer ver só? Fala um pouco, Tati, do seu artista que a gente estava conversando antes. Quem é esse artista? Eu queria abordar um artista muito importante, que é o Franz Kreisberg. Ele é um artista de origem polonesa, ele nasceu na Polônia, ele passou por um período muito difícil, que foi a Segunda Guerra Mundial. a família toda dele morreu no campo de concentração. A história é muito triste, é pesada, não vou mentir, é pesada. Morreu no campo de concentração, ele trabalhou, ele atuou no ponto militar também e, no final, depois do Segundo Guerra Mundial, ele emigrou para o Brasil. Ele veio, ele conseguiu a cidadania brasileira na década de 50, 57, no Rio de Janeiro. Antes, ele já tinha morado no Paraná. A carreira artística dele começou em 1948. Ele é um cara que já tinha uma formação, que, na verdade, a formação dele é engenharia e arte, pela Universidade de Leningrado. E, assim, e essa relação dele com a natureza, com o meio ambiente, essa preocupação dele surgiu a partir justamente desse trauma dele por causa dessa questão da Segunda Guerra Mundial. então, essa obra dele, quando ele pega troncos de árvores, galhos de árvores retorcidos pelo desmatamento, pelas queimadas, e utiliza esses troncos como, esses galhos e troncos como escultura, ele está denunciando as queimadas, ele está denunciando o desmatamento da Mata Atlântica, que, aliás, a Mata Atlântica é uma das vegetações que têm a maior diversidade de fauna, de flora, do mundo. Então, assim, está praticamente no final, está sendo extinta. E ele mostra, através do trabalho dele, que, na verdade, é uma forma de ativismo, ele está usando a arte como uma forma de ativismo, para chamar atenção para esse problema que é o desmatamento da Mata Atlântica, que é a destruição dos mangos. E o trabalho dele é totalmente atrelado aos elementos da natureza. Quando ele vai para a Guilherme Gerais, ele começa a desenvolver culturas utilizando o pigmento natural. Ele utiliza a terra, ele usa aquela terra que é mais avermelhada e produz as suas próprias tintas e usa nas suas monotipias. Ele usa as curvas das pedras, das mortes do local onde ele está vivendo, como ele estava quando ele se chama em Ibiza. Isso na Europa, ele também morou em Ibiza, morou em Paris. E ele fazia, usando papel vegetal, ele fazia monotipias usando tinta natural, usando a curva das pedras. Então, ele fazia umas monotipias que eram bem abstratas, mas que ele estava utilizando justamente material orgânico, ele estava usando a própria natureza como objeto de construção, de fazer artístico. e eu acho que isso é muito importante. Ele está mostrando que você não precisa poluir, você não precisa comprar uma tinta caríssima, material caríssimo e dar dinheiro para a indústria química para você produzir a sua arte. E para você debater a preservação da natureza, do meio ambiente, você não precisa também não necessariamente utilizar palavras, mas assim, você pode utilizar a imagem para trazer esse debate também. Isso aí. Você sabe, Tatiana, que eu estava vendo hoje um dado, esse dado que aparece aí, olha, os samanduás comem 35 mil insetos por dia. Então, imagina o que é o impacto do desaparecimento dessa espécie. Então, a gente vê como o cerrado está sendo devastado pelo fogo e quando esse ambiente do tamanduá, o hábita, que a gente chama de hábita, o ambiente desse tamanduá é devastado, ele desaparece. também. E com isso, você não tem esse controle biológico que é o tamanduá. Eu estou dando o exemplo de uma espécie, mas quantas espécies que têm um papel super importante na cadeia alimentar desaparecem porque o ambiente dele está sendo comprometido. E aí, Laura, eu queria que você falasse um pouco sobre os biomas brasileiros, estou dando o exemplo de um bioma, que é o cerrado, mas que você pudesse falar um pouco sobre outros biomas também e, assim, a situação atual desses biomas, porque está todo mundo tão preocupado hoje com a covid que muitas vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo dentro do nosso país com o nosso recurso, porque a gente, eu sempre falo isso em sala de aula, gente, recurso ambiental. É uma preciosidade o que a gente tem de recurso ambiental no Brasil, mas as pessoas não entendem que recurso é riqueza e que, portanto, se a gente tem uma riqueza, a gente precisa defendê-la. E no momento que está todo mundo preocupado com a própria saúde, como é que as pessoas vão se despertar e se sensibilizar também para os nossos recursos naturais? Concordo com você, Sil. Primeira coisa, nós temos que saber o que é biomas, né? Nós vamos começar a trabalhar o que é o bioma. Nós somos, basicamente, a gente vai ter alguns livros, vamos falar que nós temos seis biomas, outros vão dizer que tem nove biomas, tá? Vamos trabalhar com seis biomas que são os biomas principais que o Brasil tem, tá? O Brasil tem uma diversidade imensa de flora e fauna que nenhum outro país tem, tá? Nós temos os biomas principais. Quais são esses biomas principais? O nosso, que nós vivemos aqui no Sudeste, que é a Mata Atlântica, né? Nós temos o bioma do Pantanal, nós temos o bioma do Cerrado, o dos Pampas e temos o bioma da Amazônia. Né? E temos o bioma mais brasileiro, onde tem mais característica brasileira que é a Caatinga, né? Que é um bioma extremamente importante. Aí, primeira coisa, a gente tem que entender o que é o bioma. O bioma é toda uma, é uma opção que eu tenho de fauna, de flora, de solo, de ar, que é semelhante. Então, se eu pego a Mata Atlântica, em toda a região do Sudeste, que vai até a Mata Atlântica, pode chegar até o Sul, ele tem as mesmas características em questão de tipos de solo, o tipo de água, o tipo de vegetação e o tipo de animais. Se eu vou na Amazônia, qual é o clima que eu tenho na Amazônia? É o clima equatorial, enquanto que nossa Mata Atlântica é clima tropical, então ele já tem climas diferentes, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Se eu perceber o tipo de árvores que eu tenho na Mata Atlântica, ela é totalmente diferente das árvores que eu tenho na floresta amazônica, que é o bioma equatorial, que é totalmente diferente do Pantanal, que é totalmente diferente dos Pampas e do Cerrado, também, tá? Então, nós temos que perceber o que é ser bioma. E qual é o problema dos biomas? Os biomas estão cada vez sendo destruídos. A Mata Atlântica, ela foi praticamente toda dizimada, ela foi destruída. Por incrível que pareça, que o estado do Rio de Janeiro é um dos que mais preserva hoje a Mata Atlântica, tá? Mas eu tenho o Sul, já destruí quase todas elas, porque dentro da Mata Atlântica, no Sul, eu tenho as florestas aralcárias, que é só formada por, com árvores de aralcárias, tá? Onde eu tinha, quando a gente vê aquele filme Rio, que as crianças gostam, o Rio que tem aquela ararinha, arara azul, que quando eu dava aula, eu ficava sempre comparando, eu mostrava o filme Rio, mostrava arara azul, porque é tipicamente do bioma de aralcária, tá? Eu vou encontrar no Sul do Brasil o que que está acontecendo. Primeiro, eu tenho que saber o que que é bioma e o tipo de bioma são as suas características. E não confundir bioma Mata Atlântica com a Amazônia, como eu já ouvi isso, nem vou dizer de quem, né? Mas que é um absurdo. E o mais importante é saber preservar, porque nós estamos destruindo a essência desse país, que é a sua fauna e a sua flora. Um exemplo que você falou, você falou dos tamanduais, eu falo das abelhas. Qual a importância das pessoas? Qual a importância da abelha para nós no planeta? As abelhas, ela é a pessoa mais responsável para a proliferação das florestas, para polinizar todo esse planeta. E com esses pesticidas que estão sendo liberados cada vez mais, há dois, três anos para cá, estão destruindo cada vez mais esses biomas. Os biomas não é somente o desmatamento. Os pesticidas também estão destruindo a fauna, a flora e os rios. E cada vez mais, com mais pesticida, mais questões de adubos químicos que estão colocando nas florestas, nas plantações, as abelhas estão morrendo. No momento que acabar as abelhas no planeta, eu acabo o meio ambiente também. Porque ela é uma das grandes operárias que nós temos para proliferar e para aumentar os tipos de nossa fauna. Por quê? Porque ela vai polinizando. As flores existem por causa das abelhas, as aves existem por causa das abelhas. E aí eu li uma reportagem que a França tirou todos os tipos de pesticida por causa para fazer com que as abelhas continuassem. E aqui a gente está, a pesticida que era proibida hoje foi liberada. E elas estão destruindo cada vez mais. E o caos que está ocorrendo com as abelhas é muito sério, gente. As pessoas não têm noção da importância da abelha. Ela não faz só mel. Ela não faz o mel. A pessoa não gosta de mel. Mas é muito mais além a importância dessas abelhas, tá? E muito mais além a importância desses biomas para a integração, para a melhoria da nossa qualidade de vida. A gente tem que começar a saber a viver nesse mundo junto com essa ecologia, com esse meio ambiente, com essas florestas, com esses biomas. Porque nós não vamos sobreviver sem o meio ambiente. Nós vamos ser os primeiros a morrer esse planeta se eles forem destruídos totalmente. E nós temos que criar, fazer com que nossos alunos, nossas crianças aprendam a respeitar esse meio ambiente. A respeitar as suas florestas, respeitar os seus rios. Porque daqui a 30 anos nós não vamos ter mais nada. Quando a gente começa a ver temperaturas de 38 graus na Sibéria, nós vamos entender que realmente existe aquecimento global. Por quê? Como é que a Sibéria pode ter 38 graus, gente? A Sibéria pode ter até 15 graus. Eu estou destruindo o ecossistema todo da Sibéria. A Sibéria está sendo destruída porque está simplesmente o gelo, que tem que ser eternos, estão deixando de ser eternos. Eles estão desgelando tudo. Quando a gente vê a Groenlândia toda a mente também com temperatura de 20 e poucos graus, não pode ter, ou seja, está um aquecimento global no mundo inteiro. E aí eu vou ter, os oceanos estão começando a aumentar a quantidade de água, começa a invadir terras que teoricamente não poderiam ser invadidas, começa a ter vários terremotos, maremotos, aí por em diante. E aí ninguém entende por que de repente começam tantas tragédias ecológicas. Acontece porque simplesmente nós estamos brincando de Deus e estamos destruindo esse meio ambiente. E aí a natureza, ela é infalível. Ela te dá a resposta rapidamente. Aí nós estamos vivendo uma pandemia. por que nós estamos vivendo essa pandemia? Porque o tempo inteiro, há anos, há cem anos, nós estamos destruindo e brincando de Deus e destruindo essa natureza. E a natureza não está aguentando. E ela está dando a resposta para nós. E aí a gente tem que começar, será que nós realmente estamos aprendendo com a pandemia? Será que nós estamos aprendendo com tudo isso que nós fizemos com a natureza, destruição desse meio ambiente? E aí, não é na hora de a gente começar a voltar, a pensar, a saber trabalhar. Não é que nós vamos deixar de ter agricultura. Nós temos que ter uma agricultura consciente, que nós chamamos de permacultura, de agroflorestas. Temos que começar a saber trabalhar essa agricultura de forma planejada e dentro da integração com esse meio ambiente dessas florestas. Isso. Tá bom? Mas, Laura, é muito importante amar para preservar. A gente, por exemplo, tem uma floresta maravilhosa, é a maior floresta urbana do planeta dentro do Rio de Janeiro. E eu queria saber do pessoal que está assistindo a gente aqui, quem é que já foi visitar a Floresta da Tijuca? Quem já foi? Eu quero saber aqui, por favor, me respondam que eu vou botar aqui quem quiser, inclusive, contar como é que foi visitar a Floresta da Tijuca. pra ver de perto esse bioma encantador que é a Mata Atlântica. E o que é que vocês observaram ali? Quando vocês vão fazer uma viagem, por exemplo, pra outro estado, né? Se você tem oportunidade de viajar e conhecer outro estado, vocês também têm a curiosidade de conhecer de perto esses biomas que a Laura falou? Então, a gente começou dizendo que ecologia são interações. Interações entre os seres vivos. Em ecologia, um conjunto de seres da mesma espécie é chamado de população. Mas quando a gente vai, por exemplo, na Mata Atlântica, a gente não vê só uma população, a gente vê inúmeras populações. populações. Essas populações reunidas, os ecologistas chamam de comunidade. Então, o que é uma comunidade? É um grupo de várias populações. Acontece que essas comunidades que estão nos diferentes biomas se relacionam também com o ambiente. Então, quando eu penso na relação dos seres vivos com o ambiente onde ele está, a gente chama de ecossistema. Então, dentro de um bioma, tem vários ecossistemas, que pode ser um ecossistema pequenininho ou um ecossistema gigantesco. Ecossistema é um conjunto de seres vivos ali se relacionando entre si e com o ambiente. Então, a gente está trabalhando aqui algumas olha, o João, alguns conceitos do João Davi. Ah, o João Davi disse que nunca foi, agora que eu estou vendo. o Edelson falou aqui nove, mas eu não entendi esse nove dele. Deve estar lá em cima alguma coisa que ele falou. Desculpa que eu perdi aqui. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho esses conceitos porque eu acho que é importante vocês se familiarizarem um pouquinho com com esses conceitos de ecologia. Então, eu estava falando de comunidade. comunidade, então, é o conjunto de populações. Você pode usar as palavras biocenose ou biota para falar de comunidade. Então, quando você está falando assim, da biota da Amazônia, você está falando de todo o conjunto de seres vivos que tem ali. E aí, eu fico pensando se o que que você usaria se você tivesse que fazer um texto sobre a Amazônia, o que que você poderia usar para argumentar sobre a importância de preservar esse ambiente? Eu quero ouvir de vocês isso em uma frase. Quem está escutando a gente aí, escreve, por favor, uma frase. Por que é importante preservar a Amazônia, por exemplo? A Amazônia está tão longe de nós. Tem gente que pensa assim, está longe. Na hora que começa a falar de desmatamento, né, é, de, dos mineradores, das doenças dos índios, tem gente que até desliga a televisão ou começa a conversar porque acha, assim, é uma coisa que está tão longe de mim. Eu não estou preocupada com isso. Então, é, por que preservar e por que se preocupar com a preservação da Amazônia? Escrevam aí para mim, por favor. Olha, o Renato, ele responde, ele disse assim, olha, muitas árvores, os animais, o ar é mais gostoso. então, aí, Renato, a gente pode incrementar a sua, a sua escrita aí, dizendo que, na natureza, diversidade é sinônimo de riqueza. Então, quanto mais árvores, né, quanto mais, quanto maior o número de vegetação e a diversidade da vegetação, melhora a qualidade ambiental, porque às vezes você tem muita vegetação, mas não tem qualidade ambiental. Por exemplo, às vezes você viaja quilômetros e vê eucalipto, você está vendo muita vegetação, mas aquela vegetação ali não é sinônimo de qualidade do ar. por quê? Porque você tem uma monocultura, uma cultura só, que é o eucalipto, uma monocultura que cresce numa velocidade absurda, para vocês terem noção, enquanto uma árvore inativa leva 100 anos para atingir a maturidade, o eucalipto às vezes leva 6 anos para atingir o mesmo tamanho, o mesmo porte, em 6 anos. não existe mágica, ele tira aquele porte dele de onde? Do solo. Então, ele vai desgastar o solo, ele vai tirar do solo uma quantidade absurda de água também. E aí, você pensa assim, poxa, mas se o eucalipto faz tanto impacto, ele traz tanto impacto para o solo, para o local, por que tanta gente planta? na verdade, não é tanta gente que planta assim. O que você tem são grandes companhias que arrendam a terra e num país onde a gente não tem, praticamente não tem subsídios agrícolas, o agricultor que estava ali tentando sobreviver, recebe uma proposta de arrendamento da terra dele, ele abre mão da terra para que a terra cultive o eucalipto, mas ele não é orientado do prejuízo que aquela espécie vai trazer, não só para o ambiente dele, mas também para a redondeza. Por quê? Porque se uma área foi ocupada com o eucalipto, os animais que circulavam ali não vão circular mais. então você vai ter uma redução de espécies, você vai ter uma exploração hídrica acima do que aquele ambiente pode oferecer. Então, para que a região continuar produtiva, o que que os agrônomos que atuam nessas áreas vão ter que fazer? Vão ter que usar mais defensivos agrícolas, que a gente tem até que tomar cuidado com esse nome defensivo, porque parece que defensivo é uma coisa que nos defende, né? Quando, na verdade, elas nos trazem, essas substâncias trazem grande prejuízo, não apenas para as pragas que ela vai atingir, mas também para outros seres que estão ali. eu queria agora que a Tatiana pudesse comentar um pouquinho sobre essas questões todas que a gente está falando, se você queria falar um pouco mais, eu vi que você fez uma carinha de quem queria falar. Eu acho o seguinte, essas questões, elas todas lidam com não só com a conscientização da importância da preservação da natureza do meio ambiente, de como nós nos relacionamos com essa, com a nossa natureza, né? Mas também que a gente tem que se conscientizar que a gente tem que se reeducar, reeducar a sociedade de como lidar com o seu próprio lixo, de como lidar com outros seres negros e com o seu entorno, o seu verde, a sua área verde, digamos assim. E eu acho interessante abordar justamente esse trabalho do Franz Krasberg porque ele provoca isso, ele provoca você refletir isso, né? Não só ele, mas, por exemplo, sobre a questão do lixo. Tem um artista chamado Vicky Muniz, eu trabalhei como o poder da ção pedagógica de uma exposição que teve dele em 2009, no MAM, e ele teve um determinado ponto da carreira dele que ele começou a trabalhar fazendo releituras de imagens de obras clássicas, assim, utilizando lixo. então ele fez uma espécie de parceria, né? Ele trabalhou muito com o pessoal que trabalhava no lixão de gramacho, né? Quando tinha no lixão de gramacho e tal. E, inclusive, isso resultou, todo esse trabalho resultou num documentário chamado Acho que Lixo Extraordinário, se eu não me engano, foi um documentário que, inclusive, foi indicado para o Oscar. É isso, sim. É isso, sim. E, assim, o nome é esse, Lixo Extraordinário. Extraordinário. E, assim, é impressionante porque ele trabalhava, assim, num galpão, o nome projetava a imagem, né? Ele queria fazer releitura, né? Geralmente, ele usava como referência fotográfica, os próprios catadores que trabalharam com ele, posavam, às vezes, para fazer a fotografia, fazendo uma releitura de uma imagem, por exemplo. Ele fez a releitura de um quadro neoclássico muito famoso chamado A Morte de Mahá, né? E um dos catadores, ele posou, assim, como se fosse aquela figura do quadro e essa foto foi projetada e os catadores, né? A pessoa que trabalhou com ele no galpão fazia numa área gigantesca, assim, juntava aquele lixo todo, né? e formava a figura da imagem e depois aquilo era fotografado e dava uma impressão que ele exibia nas exposições dele. Então, esse é um dos trabalhos, deixa eu ver se eu tenho figura aqui para mostrar. Deixa eu ver. Vique Muniz, aqui, ó. Essa é uma figura, né? Ah, eu também cheguei a mostrar figuras do trabalho. Tatiana, eu acho, inclusive, que se os alunos procurarem no YouTube, provavelmente eles vão assistir, eles vão conseguir achar o filme para assistir, né? E eu tive a oportunidade de ir no local do lixo do filme quando o aterro já tinha sido desativado. Então, assim, e mesmo assim, eu fiquei chocada, porque o que esse filme revela é o volume absculto de lixo que nós produzimos, sabe? em alguns países a população não pode produzir o lixo que ela quer, não é assim, Laura? Tem um limite, se você ultrapassa essa quantidade de lixo, você tem que pagar uma multa, sabe? Mas o que eu mais fiquei chocada quando eu visitei o Jardim Gramacho foi a quantidade de crianças, a quantidade de jovens grávidas, ali naquele local, os bebês que já nascem respirando o ar do lixo que nós produzimos. Então, aí você percebe que ecologia tem tudo a ver com desigualdade social, sabe? Pensar na ecologia faz com que a gente pense numa série de impactos, inclusive o impacto social, e a gente pense um pouco nas responsabilidades. A Tatiana estava falando aí, de uma consciência da responsabilidade que a gente tem no ambiente onde a gente vive, e aí esse tipo de ambiente também, porque assim, eu sempre costumo mencionar essa pesquisa, uma pesquisa de um médico chamado Michel Odin, ele fala sobre o período primal. O período primal é da concepção, o momento que o espermatozoide entra no óvulo, até o segundo ano de vida. Segundo esse pesquisador, que é o Michel Odin, nesse período é quando se constrói a capacidade de amar. Agora, você já imaginou o que é uma população em condições subhumanas, sabe? Como é que a capacidade de amar vai ser construída ali? Então, isso pode refletir numa série de problemas, inclusive a violência que a gente sofre. E eu queria que você comentasse um pouco, Laura, sobre essa relação entre ecologia e questões sociais, não só no Brasil, mas também outras realidades pelo mundo afora. Laura, você está me ouvindo? você está muda, peraí, deixa eu te desmutar aqui. Não estou conseguindo tirar a Laura do mudo, estou esperando. Laura, você consegue me ouvir? Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que começar a pensar o seguinte, quando a gente fala de destruição do meio ambiente, a gente começa a pensar em atitudes pequenas, porque o nosso aluno, você está até pensando agora, você está falando sobre o livro extraordinário, sobre o lixão de Gramacho, as pessoas têm consciência de quanto produz por dia de líquida de casa, de quanto eles podem tentar não produzir, de quanto começar a reciclar, quando a gente começou a falar sobre não utilizar sacola plástica para ir para o supermercado, eu já não utilizava há muito tempo, eu sempre fui aquela pessoa que tinha sacola dentro da bolsa, que abria e começava a colocar, uma vez eu briguei com uma mulher dentro do supermercado, uma mulher que estava empacotando, porque ela começou a botar dentro da sacola plástica e botar dentro da minha bolsa, e eu falei, minha senhora, eu trago sacola exatamente para não utilizar sacolas de plástico, porque eu penso no meio ambiente, ela começou a brigar comigo, porque eu era uma louca, qual é a importância, leva para casa, eu falei, eu não quero levar, aí eu comecei a tentar conscientizar ela, quantas sacolas se jogam no meio ambiente e destrói esse meio ambiente, e ela não conseguiu entender, não conseguiu, não conseguiu, e aí eu começo a ser nervosa desse mercado, falei, gente, como é que eu posso, o mínimo que pode, aí eu me lembro que uma pessoa dentro do Facebook, da internet, falando que é um absurdo, porque tem milhões de embalagens descartáveis, mas a gente está querendo economizar em sacola de plástico, eu falei, o mundo inteiro não utiliza sacola de plástico, porque há anos a Europa não utiliza sacola de plástico, e quando utiliza, cobra caríssimo, exatamente para você levar a sua própria sacola, e o brasileiro ainda querendo gastar, porque você vai no Mundial, era assim, ele bota uma coisinha em cada sacola, gastando, você chega em casa com 500 sacolinhas para jogar no meio ambiente, e eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, não utilizar sacola de plástico, começar a utilizar coisa cada vez mais, reciclar cada vez mais, reutilizar cada vez mais, isso são os três R's, começar a trabalhar os três R's na nossa escola, e a gente tem que, quando retornar, começar, eu me lembro que eu tinha um professor de biologia que trabalhava comigo em outra escola, que ele fez uma, ele fez uma poltrona de garrafas pets, ficou maravilhosa, eu tenho, eu conheço pessoas que fazem purfes de garrafas pets, então começar a mostrar para o nosso aluno como é que a gente pode reutilizar, utilizar a arte junto com a Tatiana, com você, Silvane, começar, a gente começar a trabalhar a reciclagem disso, começar a o ressignificar das coisas, o R é muito importante dentro do meio ambiente, e a gente começar a pensar nisso, eu acho isso muito importante, a gente começar a começar a trabalhar um trabalho de reciclagem, começar a reciclar lixo dentro da escola, começar a ver, porque cada vez mais quando você, eu desde muitos anos eu separo lixo orgânico e inorgânico na minha casa, levo óleo dentro do vidrinho para o Zona Sul para jogar dentro do local para jogar óleo, essas coisas mínimas, mas que para mim eu acho que eu estou algum, nem que for um grão de areia na praia eu estou fazendo, e eu acho que a gente podia fazer grão de areia, entendeu? É aquela história do elefante e o passarinho está pegando fogo à floresta e o passarinho está com um biquinho com água jogando na floresta, o elefante assim, você está adiantando de quê? Ele fala assim, eu estou fazendo a minha parte. É verdade. Quanto nós estamos fazendo de parte, eu acho que isso é importante, temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. Então, a Joana coloca aqui uma pergunta, porque na última reunião que eu tive com o grupo dela, que aliás as nossas reuniões estão maravilhosas, viu Laura, assim, a gente ainda não tem número de alunos, o número que eu gostaria, que eu gostaria que a sala estivesse toda ali comigo na hora da minha reunião com eles, mas quem vai para a reunião sai mais rico dali, porque a discussão é muito rica. E aí eu falei para eles na última reunião que o lixo, ele é um problema, mas ao mesmo tempo uma solução, dependendo de como ele é olhado. Então, assim, ele pode render dinheiro ou ele pode render poluição. dependendo de quem estiver administrando. Então, por exemplo, Laura, você fez aí uma chamada, né, para a gente envolver a escola numa ação maior relacionada com o lixo. Então, se a gente faz isso, você não se sente isolada mais nas suas ações. A gente contagiou pessoas com as nossas ações. Então, o que dá para ser feito? Por exemplo, papel reciclado. Papéis artísticos de altíssima qualidade pode ser feito a partir do reaproveitamento de papel. A gente pode fazer, por exemplo, sabões. Imagina se a gente tem algum pai ou alguma mãe que sabe fazer sabão a partir do óleo de cozinha e a gente doa esse óleo para esse pai ou para essa mãe. Ela faz uma produção. Parte dessa produção pode ser vendida dentro da escola e esse dinheiro pode servir de melhorias para a própria escola. Então, é disso que eu estou falando. É a gente olhar o lixo com um olhar mais generoso e pensar o que dá para fazer com os retalhos? O que a nossa comunidade escolar sabe fazer com retalhos? Aí tem uma mãe super habilidosa, um pai super habilidoso que sabe fazer algo legal. sabe? Mas é transformar o lixo em obra de arte que é o que a Tatiana falou. Não é transformar o lixo em outra coisa que daqui a pouco vai virar lixo. Não, é fazer algo com generosidade, com capricho. Por exemplo, já, Belo Horizonte acho que foi pioneira em transformar o lixo produzido pelas pelas empreiteiras, pelas construtoras, eles pegavam aquelas caçambas e transformavam em tijolos que viravam casas para a pessoa, para a pessoa, para a pessoa, para a pessoa, para a pessoa que a prefeitura construía. Então, ela foi transformando barracos que eram de madeira, de outros materiais, ela foi dando dignidade para as pessoas utilizando aquilo que iria para os aterros, deixou de ir para os aterros e virou tijolo, virou casa. É disso que eu estava falando, Joana, é transformar o lixo em algo que pode ser de valor. A gente precisa, claro, tentar reduzir o lixo, mas aquele lixo que é inevitável, que a gente vai realmente produzir, ele também pode ter uma nova, ele ganhar um novo significado. Não é isso, Tatiana? Sim, com certeza. Inclusive, tem artistas que, falando da questão da recifagem, a importância do R para a preservação do meio ambiente, como a Laura falou, eu estou me lembrando de alguns artistas que trabalham com recifagem. Por exemplo, tem um artista, um pintor, inclusive ele começou a ficar famoso a partir daquela, dos pintores dos anos 80, ele participou daquela exposição no Parque Laje, aquela exposição icônica, como vai você gerar o seu em 1980, em 1984, o Daniel Seniz. O Daniel Seniz, ele tem um ateliê, não sei se na Glória ou no centro, naquelas imediações ali no Rio de Janeiro, e ele trabalha reciclando, inclusive, papel. Ele tem um trabalho que ele faz de tijolos mesmo, de papel reciclado, eram bem densos, e ele usava isso na obra dele. Ele fez uma instalação por isso, acho que foi no Centro Cultural de São Paulo, que foi jogando. Enfim, ele fez essa instalação com tijolos de papel, então ele utiliza isso. Tatiana, eu queria até te pedir depois para me passar os links dessas obras, essas coisas que você está citando, que estão tão ricas, e a gente pode colocar depois no comentário da live para o pessoal poder aproveitar. Né? Ah, sim. Ah, também tem uma outra coisa que eu me lembrei, que a gente estava falando sobre ecologia e arte, tem um artista, eu estou com relação em paralelo com o Krasberg, o Krasberg participou da Segunda Guerra Mundial, ele teve toda aquela experiência traumática, horrorosa, perdi a família inteira, você imagina isso. E ele era colonês, agora eu vou falar de um artista que é alemão, Joseph Boyce, que ele ficou muito famoso pelas performances dele, né, e tal, e a história dele é bizarra, porque ele, ao contrário, ele estava no lado oposto na Segunda Guerra Mundial, ele era piloto da Luftwaffe, então, né, nazista, ele sofreu um acidente pilotando um avião, né, na época, ele jura que ele foi salvo pelos povos tártaros, e eles usavam uma espécie de, para curá-lo, eles usavam material, tipo assim, cera e gordura, para fazer curativos nele, e tal, ele foi salvo por povos locais, entendeu? E ele conta essa história, essa história é quase mitológica, né, assim, e isso influenciou ele, assim, a ser um ferrenho, lutador contra o totalitarismo, contra a barbárie, assim como o próprio Krasberg, que fala que minha defesa do meio ambiente é meu repúdio contra a barbárie, né, e, assim, ele tem uma obra que o Joseph Poiss fez para a documenta de Kassel, não sei se em 80, enfim, ou final dos anos 70, que ele fala sobre reflorestamento, é isso que eu queria chegar, ele fala sobre reflorestamento, e deixa eu até ver se eu consigo encontrar essa obra aqui, eu abri uma aba para mostrar aqui rapidamente essa obra dele, aqui, Oak Trees, são 7 mil árvores que ele propôs plantar, ele fez uma instalação com 7 mil peças de 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 pedra de basalto, né, enfim, e, assim, ficou empilhado desse jeito. Então, a ideia é que essa instalação, né, com essas pedras empilhadas, ela fosse diminuindo à medida que fossem plantadas novas árvores em Kassel, entendeu? É uma proposta de reflorestamento, e a medida que o reflorestamento fosse progredindo, esse monte aqui de pedras ia diminuindo, né, né, então, ele era muito ligado à questão da ecologia da preservação do meio ambiente, inclusive, ele era filiado ao Partido Verde na Alemanha, né, apesar de toda a problemática que é o Partido Verde, a ideia do Partido Verde, né, na Alemanha, inicialmente, você pensando que, que, assim, isso todo tem o origem do romantismo alemão, né, e, assim, isso tem a ver com o nascimento do narcismo também, enfim, tirando toda a questão paradoxal, né, em relação a ele ser filiado ao Partido Verde, a ligação do Partido Verde com esse passado sombrio, né, da Alemanha, e ele ter feito parte desse passado sombrio como militar, né, é interessante também que ele tentou, passou a vida toda dele tentando, eu acho que isso ia tratar, né, o que é o passado horroroso da Terra. Mas, você sabe que isso é muito curioso o que você falou, Tatiana, porque, assim, mostra que as pessoas podem mudar, as pessoas podem, adotar causas nobres, sabe, e nada melhor para se retratar do que você se envolver com uma causa, sabe, então, assim, eu até quero provocar aqui quem está assistindo a gente a mergulhar um pouco mais nesse tema de ecologia e tentar se envolver mesmo com uma causa, porque são muitas causas, sabe, e quanto mais você se aprofunda, mais você vê a importância que é as pessoas que, muitas vezes, abrem mão de conforto, abrem mão de uma série de coisas que outras pessoas usufruem, porque elas sabem que tem algo mais importante. Por exemplo, a questão do consumo, o consumo é absolutamente nocivo para a gente, por quê? Porque quando a gente produz um bem, ele tem um custo ambiental, né, então, assim, por exemplo, há uma estimativa que os smartphones têm uma vida de aproximadamente dois anos. Ele pode viver muito mais do que isso, mas as pessoas querem trocar, querem trocar, querem trocar. E aí, eu estava vendo que a produção de smartphone anual, ela consome de energia o que a Índia, que é um país muito popular, né, que tem uma população imensa, a energia que a Índia gasta por ano. Então, assim, é uma energia absurda, essa energia muitas vezes ela é produzida através do quê? De hidrelétricas. A hidrelétrica, ela demanda uma área muito grande, quanto maior a área da hidrelétrica, mais impacto ela causou para ser construída. Então, o consumo é realmente uma coisa que a gente precisa pensar, sim, a gente precisa refletir, mesmo tendo dinheiro para comprar, a gente precisa pensar por que eu não posso consertar? Se ele está estragado, por que eu não posso consertar? Por que eu quero trocar? Todo ano eu quero trocar esse produto se ele pode viver um pouco mais? Essas questões todas, elas são importantes para a gente refletir. Então, eu vou fazer esse desafio para todos vocês que estão nos assistindo hoje, qual a causa que você vai se envolver depois que assistiu essa live? Procure uma causa relacionada com o meio ambiente. E eu vou fazer um comentário também sobre o que a Joana colocou aqui quando eu perguntei por que preservar a Amazônia e ela falou que a Amazônia seria o pulmão do mundo. Não, Joana, olha, a Amazônia não é o pulmão do mundo e eu vou te explicar por que ela não é o pulmão do mundo. Porque a Amazônia tem árvores tão antigas que elas já entraram no clímax. O que é isso? toda árvore faz fotossíntese mas também respira. Então, a taxa de fotossíntese e respiração das árvores amazônicas são mais ou menos compatíveis. Ou seja, não sobra muito oxigênio. Quando você tem uma floresta que está começando a crescer, ali você tem uma quantidade enorme de oxigênio sendo liberada. Então, quanto mais jovem é a planta, mais oxigênio ela vai produzir e vai capturar mais gás carbônico. Tá? Então, ela fica produzindo mais oxigênio. Por isso, a gente não pode dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Ué, mas então por que preservá-la? Por uma questão muito importante. A Amazônia tem uma quantidade enorme de água. É tão grande a água, a quantidade de água ali na Amazônia que a gente chama de rios flutuantes. Então, tem um rio flutuando ali em cima da Amazônia. as raízes sugam a água e pulverizam uma quantidade enorme dessa água para o ambiente. E essa água não fica só ali, ela vai sendo dispersa para outros estados. Então, quando você elimina a vegetação amazônica ou algumas áreas da Amazônia são desmatadas, você tem o prejuízo hídrico absurdo, você tem o prejuízo para o solo também absurdo. Por quê? Porque a árvore funcionava como um guarda-chuva para o solo. Sem a árvore, o vento, a chuva, carrega o solo para longe. e aí a gente tem um desgaste do solo, toda a fertilização do solo vai embora. Então, a gente tem um processo de desertificação. Por tudo isso e muito mais, principalmente pela diversidade de vida na Amazônia, ela precisa ser preservada. Bom, a gente tem outras coisas aqui, né? Outras colocações de quem está nos assistindo. João Davi colocou aqui, olha, coisa boa que tem ilhas que o lixo nunca vai chegar, por exemplo, é a ilha sentinela. Pois é, mas o lixo está povoando os nossos mares, não é, Laura? Concordo, com você, não é você ter ilhas sentinelas ou ilhas com lixo, a gente tem que ter consciência de saber reciclar esse lixo ou produzir menos lixo, tá? Aquela história do iPhone que você falou. Porque, com a pandemia, a gente começou a perceber que nós tínhamos muitos sapatos, muitas roupas, muitas coisas dentro de casa que a gente não tem utilidade de comprar mais nada. Ou seja, por que que nós temos, se a gente tem só um pé, por que que a gente tem que ter 500 milhões de sapatos? Por que a gente tem que ficar trocando de sapatos, de iPhones, de televisão, de smarts, sei lá das quantas, milhões de coisas? Por que que a gente tem que ficar cada vez mais, as coisas estão descartáveis? A gente tem que começar a pensar nisso, por que descartar cada vez mais? Porque não é o fato de a gente jogar fora um lixo orgânico e inorgânico, quantos materiais eletrônicos se joga fora com líquidos que são extremamente nocivos à natureza que está destruindo, poluindo e sendo extremamente nocivo a essa natureza? Então a gente tem que começar a pensar, ser mais consciente, consumir menos, porque a natureza, ela não é ilimitada, ela é limitada e ela vai terminar. Nós não vamos ter mais iPhones daqui a um tempo, porque não vai ter natureza para isso, entendeu? Então nós temos que começar a saber cada vez mais a viver com menos. Há muito tempo atrás uma pessoa me disse que tudo que a gente tem 60 na vida dá numa mala. Aí eu pergunto a vocês, o que vai ter na mala de vocês? O que vocês vão carregar nessa mala que é importante para a vida de vocês? O que é importante para isso? Por que nós temos que ter tantos? Nós temos que ter qualidade e não quantidade. Isso que é o mais importante para essa natureza. Nós temos que saber começar a reciclar esse livro, esse lixo sim, a separar lixo dentro de casa, a começar a reutilizar esse lixo, recriar através da arte. Você lembra quando a gente começou a juntar tampinha de garrafinha na escola? Nós tínhamos sacos e sacos e sacos. Vocês têm noção para onde foi essas tampinhas? Todo mundo? Primeiro, a nossa cadeira de rodas da escola foi com as tampinhas e com os lacrinhos da lata de lixo ou da lata de Coca-Cola. Depois, a moça não queria mais nem a tampinha nem o lacrinho. E aí, eu comecei a levar todas essas tampinhas, meu carro era cheio de tampinhas, para uma ONG que castrava e comprava alimentos para animais abandonados. Era uma amiga minha que trabalhava e eu levava para Tijuca todas as tampinhas e todos os lacrinhos. Ela só queria a tampinha. Aí, eu comecei a descobrir que as tampinhas, para ser recicladas, elas têm que ter a mesma cor. Então, eu comecei a trabalhar com a toma do segundo ano, talvez Silvana saiba disso, porque a Maria me ajudou muito, a separar. Então, eu só podia ser tampinhas azuis, as tampinhas vermelhas, as tampinhas branquinhas, porque elas têm que ir com cores todas iguais, porque elas não podem ser todas separadas, porque aí aprendo as coisas. Aí, eu brinquei com as crianças de separar tampinhas. A Maria me ajudou, então, separou milhões de tampinhas para mim. Ela lembra dessa história. E aí, essas pequenas atitudes que nós fizemos na escola, tinha que ser continuada, tem que ter continuidade, a gente começar a trabalhar, porque a tampinha que a gente estava jogando fora, se transformou para castrarem mais e comida para animais abandonados. Essas pequenas atitudes que as crianças podem fazer o tempo inteiro, e isso é extremamente importante. Né, Sil? Com certeza. Gente, a gente já até extrapolou um pouquinho a nossa hora de live, porque o papo está tão gostoso que a gente vai papiando, vai ficando, né? Mas, assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu acredito nessa rapaziada que está vindo por aí. Essa rapaziada que está pensando diferente, tem tanta gente agora que não está, mesmo assim, que poderia comprar carro, por exemplo, mas não quer comprar carro, porque não quer comprar carro. Ela quer fazer o quê? Ela quer viajar, sabe? Ou ela quer se envolver numa causa e ela vai destinar uma parte do dinheiro que ele poderia estar consumindo para ajudar pessoas ou ajudar animais ou ajudar ambientes. Então, eu acredito mesmo nessa moçada que está vindo aí, que está vindo muito mais crítica, muito melhor preparada para viver nesse mundo do que foi a minha geração. A minha geração se preocupava muito mais com o ter do que com o ser. e essa geração de hoje, eu acho que está, sabe, com uma cabeça que está melhor preparada. Então, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até agora na nossa live. Quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal e depois assistam. A gente acabou de colocar uma aula nova hoje no canal onde eu estou fazendo algumas questões sobre imunologia. Depois, eu quero convidar vocês que vieram para aqui hoje para também a gente fazer uma aula sobre questões de ecologia também. Até a Tatiana e Laura, se vocês puderem sugerir algumas questões para a gente, para a gente comentar, quem sabe até fazer outra live para falar desse assunto. Agradeço demais aos professores da Estácio que estão sempre dando muita força para a gente divulgando a nossa live, o nosso canal também. é isso, gente. Eu quero agradecer muito, principalmente, as minhas convidadas. A Joana, que aí está trabalhando para poder facilitar a comunicação. A Tatiana, que aceitou o meu convite com tanto carinho. Muito obrigada, Tatiana, você enriqueceu muito o nosso momento aqui. E a Laura. Agora, eu quero passar para vocês fazerem as últimas considerações. quer falar, Tati? Então, só para encerrar, eu queria mostrar algumas imagens do trabalho do Traitor, para começar a falar e também mostrando muita coisa dele. E também, essas são algumas recomendações de filme, né? E eu falei daquele do vídeo do Luiz, depois, e também, mais sobre o lixão do gramático, tem um filme também, tem um documentário que a gente manda onde está a Miran. É muito interessante que eu entrevista uma senhora de 62 anos que trabalhava nessa questão, fala-se de questões psicológicas também, envolvendo as pessoas que trabalham lá e tal. E outro filme também, tem um curso chamado Ilha das Flores, que foi premiado também, que fala sobre essa questão do mês, que vai ser bem antigo, esse técnico do evento, que vai ser bem antigo. E também, peraí, vou mostrar aqui um pouco sobre, um pouco das imagens do Trasberg. Está vendo? Essas estruturas que ele fazia, se apropriando dessas árvores que passavam por primadas, a questão da utilização do pigmento natural também na obra dele. Como ele procurava integrar tudo o que ele fazia na natureza, até a residência dele também, era integrado a uma árvore, enfim, ele realmente usou a arte como uma forma de militância. também, eu conheço uma artista que trabalha, uma outra vez que você podia abordar também, a questão da água, a preservação da água. Tem uma artista sonora que eu conheço que trabalha com os sons da água, que ela trabalha com o que está fazendo agora, e ela fez uma residência artística numa aldeia indígena, e o nome dela é Luísa Lendrúva, ela faz um trabalho sonoro com água maravilhosa. E me lembra muito o tipo de sonoridade, ela lembra muito do saudoso Naná Vasconcelos que é do falecido, que ele usava o próprio corpo dele para fazer sons, de alunça para passar um pouco para ele depois com isso. Sim. Então, Tatiana, você deu dicas culturais muito legais, além do lixo extraordinário que você falou e que eu acho que deve ter no YouTube, o pessoal pode assistir, tá? Esse curta que a Tati indicou aí, gente, é imperdível. Ele chama Ilha das Flores, ele é do Jorge Furtado, e vejam, principalmente os alunos que vão escrever, vão tentar o prêmio de literatura, assistam, porque eu acho que ele é um bom filme para te sensibilizar a escrever sobre o assunto. Agora é a sua vez, Laura, de fazer as suas últimas considerações. primeiro eu quero agradecer a você, Silvânia, eu quero agradecer a todos os meus professores da Escola Estátil de Sá, se recriar, se cada vez mais me surpreender, eu acho que eu só tenho que agradecer a todos eles, porque com essa pandemia eu descobri que eu tenho professores maravilhosos, eu tenho que só agradecer a todos eles, tá? Eu agradeço a direção da escola, o nome de Solange e de Cleide, tá? Por estar todos nós aqui, todos nós unidos, separados, mas unidos, nós temos que entender que nós continuamos na pandemia, continuamos isolados, mas cada vez mais nos tentando nos melhorar para dar o melhor para os nossos alunos, tá? Eu até, para os alunos que vão fazer o prêmio literário, Ilha das Flores, eu acho um excelente curta para eles assistirem. Eu, quando dava aula, sempre, meus alunos antigos, se tiver algum antigo aqui, sempre assistia Ilha das Flores comigo, ele sempre, eu passei Ilha das Flores para eles, que eu acho que é um, todo mundo deveria assistir Ilha das Flores, e o Lixo Extraordinário também, eu acho que é fantástico, ele também tem que assistir, até que eu acho que vai dar ideia, subsídio, para trabalhar esse tema para o prêmio literário, né? Eu adorei estar aqui, tá? Eu adoro falar sobre ecologia e meio ambiente, eu até, até sugestões para os meus alunos, começar a pesquisar sobre permacultura, sobre a reciclagem, como reciclar cada vez mais, como eu me melhorar através da reciclagem, começar a trabalhar sobre agrofloresta, começar a pesquisar na internet esses temas, são temas extremamente atuais, e eu acho que é sobre biodigestores e sobre questões de biodigestores através do lixo, trabalhar a biodigestão através do lixo, o lixo serve como combustível, como energia, aí a Joana perguntou como o lixo pode ser nossos aliados quando transformo esse lixo em biodigestor, tá? E começa a trabalhar a questão de biodigestores, permacultura, sobre agricultura de maneira mais consciente, começa a pensar num planeta melhor para o futuro de vocês, eu já estou quase indo para lá, vocês estão começando, eu acho que a minha geração faliu, faliu tanto que deu uma pandemia aí, porque eu acho que a gente faliu como em tudo, mas vocês estão aí para melhorar esse planeta que a gente já até quase destruiu ele todo, tá? Eu agradeço a todos vocês, estou com muita saudade dos meus alunos, Joana, estou com muita saudade sua, tá? Um beijo a você e a tua mãe, um beijo a você, tá? Obrigada, Tatiana, por estar aqui, e a Joana que está fazendo esse trabalho maravilhoso de libras, tá? Obrigada a todos. Eu que agradeço, Laura, e agradeço o pessoal que ficou até o final aqui, né, assistindo, o Gabriel, sempre muito carinhoso, ele coloca aqui as aulas que o professor está servindo para a vida, e é isso mesmo, Gabriel, é isso que a gente quer, que sirva para a vida, são temas que a gente escolhe com carinho, porque são temas que realmente fazem sentido, a gente quer um aprendizado significativo, se não, não tem sentido nenhum, né, e eu quero que vocês sugiram também outros temas para as nossas lives, convidados, inclusive, o Gabriel fez um resumo para cada aula que eu coloquei no canal Biologia Consciência de Paula, e cada resumo dele, assim, é mais maravilhoso que o outro, estou falando do Gabriel, mas tem outros alunos que estão fazendo, estão extremamente produtivos, eu sei, gente, que a gente está num momento difícil, mas também é um momento de grande aprendizado, e eu espero que vocês aproveitem os momentos que vocês puderem para aprender, e também para compartilhar com a gente o que vocês aprenderam, tá bom? Então, para os meus alunos, até sexta-feira, que eu vou encontrar com vocês nas reuniões, e para os demais, até a próxima live, que ainda não tem horário marcado, mas depois eu aviso para vocês, tá bom? Beijo grande, e foi ótimo ficar com vocês. Meninas, continuem aí para poder dar um apoio para vocês e estar por lá, tá bom? Beijo, pessoal! Beijo, pessoal! Beijo, pessoal!